Alô, minha comunidade, muito boa tarde Manaus, boa tarde meu Amazonas, sejam todos bem-vindos ao Brasil Gente Edição Regional, ao vivo na tela da Band Amazonas até as 5 horas da tarde. Eu quero a sua participação, eu quero a sua interação pelo nosso Band Zap, que é o 984020201. E olha, no programa de hoje você vai ver que uma criança de dois anos morreu, o suspeito é o padrasto da criança. Aí bateu meu filho, deu soco na cabeça, na barriga. E olha, a polícia prendeu lá na fronteira do Amazonas com Roraima, o líder que comandou um massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim. Aí, ó, tem imagens dele na tela. Você pode interagir conosco, esses são os destaques do Brasil Urgente de hoje, pelo 984020201. Não esquece que você também pode participar conosco aqui ao vivo pelas nossas redes sociais, o Facebook e o Twitter da Band Amazonas. Olha, gente, aqui a notícia não para, a gente já começa falando, inclusive, da prisão, da prisão de uns líderes, da facção da Família do Norte, uma das organizações criminosas mais perigosas. Inclusive, ele foi quem comandou um massacre lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, em janeiro de 2017. Tá aqui a imagem dele na tela. E, consequentemente, a fuga aí de 119 presos. A prisão de José Arimatéia Façânia do Nascimento, mais conhecido como Ari, que é primo do traficante Zé Roberto, ocupava uma posição de destaque na família criminosa, na facção criminosa, conhecida como Família do Norte. Ele responde a 14 processos e é condenado a mais de 45 anos de prisão pelos crimes de roubo, latrocínio e homicídio. Além de liderar essa chacina no culpagem. A gente agora traz aqui na tela do Brasil, gente, informações ao vivo. A prisão do Ari, gente, é resultado de um trabalho conjunto das inteligências do Estado de Roraima, com a equipe aqui do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO. O Eduardo Galvão já está aqui ao vivo conosco, aqui na tela do Brasil Urgente, e está, inclusive, com o delegado, o doutor Guilherme Torres, delegado aí, diretor do DRCO, que traz mais informações pra gente aqui ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Catiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. José de Arimateia Fasenho, do nascimento de 37 anos, foi preso na sexta-feira, entre os estados do Amazonas e Roraima. Ele estava em um sítio, em uma região estratégica para o tráfico. Ele tem mais de 14 processos. Ele está foragido desde janeiro desse ano, na rebelião que culminou na morte de 56 pessoas, em janeiro desse ano. Vamos conversar agora com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o doutor Guilherme Torres. Doutor, muito boa tarde. Como é que vocês chegaram até o José e como é que foi feita a prisão dele? Muito boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente tem vivido um novo momento na segurança. É um momento de trabalho integrado, efetivo, entre as instituições dos estados. Então, isso é um trabalho em conjunto que levou a participação de policiais do DRCO, da CAOP. Contamos também com apoio com policiais militares de Novo Ayrão e também com os policiais de Roraima e da DICAP. Então, nós tivemos a informação de que o Arimaté estaria numa área realmente estratégica, que pega ali a parte do rio Jauperi, na comunidade de Itaquera. Essa região, ela é estratégica em que sentido? Ela sai, a embarcação que sai da cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira, vai descendo, ela tem que necessariamente passar pelo encontro entre Rio Negro e Rio Branco. E nesse encontro, aquela comunidade fica bem próxima. Então, nós fizemos um planejamento em que nós levaríamos três dias para chegar de lancha nesse local. Ele escolheu ali realmente na fronteira para dificultar a ação policial. E aí, entramos em contato com os policiais da DICAP, planejamos a operação, fizemos um croqui do local e os policiais viajaram três dias. Então, na sexta-feira foi feita a prisão deles nesse sítio. É interessante ressaltar que o Ari, ele é um dos líderes daquela rebelião que teve no janeiro de 2017. Ele era a pessoa em que alardeava que a ordem havia sido feita pelo Zé Roberto. Isso foi bastante claro, ficou claro com o trabalho conclusivo da Força-Tarefa em que levantou toda essa situação. E ele tentou também fugir por cinco vezes. Na quinta, ele conseguiu fugir e aparece nas imagens, claramente, ele liderando. Há suspeita de que ele tenha trocado tiro com policiais também naquela rebelião. Ele realmente responde a 14 processos, já é antigo, é primo do traficante Zé Roberto. E então, nossa equipe do DRCO da CEOP está lá em Roraima e de lá eles vão trazer já de avião o Ari e amanhã ele será apresentado aqui. Amanhã ele chega na cidade de Manaus e vai ficar aí à disposição da justiça. Quantos policiais participaram dessa prisão? Olha, foram policiais de CAP, policiais do BOP de Roraima, foram ao todo oito policiais, tem mais oito policiais da CEOP e do DRCO, que estão todos nessa missão, até porque se trata de um alvo sensível para trazer essa condução, para fazer esse traslado do preso. Essa condução tem que ser uma equipe reforçada. Então, ele está chegando, essa região em que ele recebia essa droga em Itaquera, era muito difícil da gente acessar. Então, por isso, a gente fez esse contato com os policiais da DICAP e graças a Deus deu tudo certo. Ele foi preso, ele vai ser ouvido, interrogado sobre os homicídios, 56 homicídios que tiveram no compagem e depois ficará à disposição da justiça. Muito obrigado, doutor Guilherme. Essas são as informações que temos no momento. Catiana? A pergunta para o doutor Guilherme Torres, aproveitar o Ari vai ser trazido, chega amanhã em Manaus, está sendo aguardado, essa é a previsão, que ele chegue amanhã, vai ser ouvido, conforme ele mesmo disse, vai ser ouvido aí pelas autoridades policiais aqui do estado do Amazonas. Depois, ele vai voltar para o compagem ou as autoridades aqui, a Secretaria de Segurança, juntamente aí com a Secretaria de Administração Penitenciária, todo mundo já começou a pensar se ele vai ser transferido para algum presídio federal. A gente teve algum problema aí na comunicação com o Eduardo? Ele me ouve, dá tempo aí, produção, de colocar novamente para ver se ele volta de novo, se ele me escuta de novo novamente, até porque é extremamente importante. O Ari aí comandou a fuga de mais de 100 presos, a morte de 56 pessoas no dia 1º de janeiro de 2017, é um criminoso de alta periculosidade, ou seja, voltar para o complexo penitenciário Anísio Jobim, a gente já sabe que certamente não dá, já que ele conhece tudo ali, sabe como é que funciona a estrutura e outra, ele mesmo fora, ele mesmo fora aí desse sistema, né? Ele ainda sendo procurado, estava comandando o tráfico de drogas ali na fronteira de Roraima com o Amazonas, ou seja, é um bandido que vai ser trazido, deve chegar amanhã aqui em Manaus, vai ficar à disposição agora das autoridades policiais, da justiça desse estado e aí a gente, a gente restabeleceu, produção, um contato aí com o Eduardo? A gente ainda não conseguiu restabelecer, até porque o tempo, o Eduardo vai voltar aqui na tela? O Eduardo vai voltar aqui? Enche a tela aí, produção, enche a tela aí que eu quero ver aqui, conversar e saber mais informações aqui com o delegado, o doutor Guilherme Torres, a respeito, se ele, já estão pensando, se ele vai ficar aqui em Manaus ou vai ser encaminhado para algum presídio federal, Eduardo? Ô, Catiana, me desculpa, desculpa ao telespectador, a gente teve um problema aqui na comunicação. Então, doutor Guilherme Torres, a pergunta é, ele vai ser transferido para um presídio federal ou ele vai continuar aqui no Compagio, aqui em Manaus? Inicialmente, assim que ele chegar amanhã, ele vem de avião, vai ser interrogado no DRCO, eu vou acionar, entrar em contato com a força-tarefa que investigou os homicídios para que façam as perguntas referentes a esse homicídio, ele tem outros processos que precisa ser ouvido. A partir do momento que a gente concluir a oitiva dele, terminar todo o interrogatório, ele vai ser encaminhado, vai ser comunicado a prisão dele para a justiça, que decretou, e ele vai ser encaminhado ao Compagio. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Guilherme Torres, diretor do Departamento à Repressão ao Crime Organizado. José de Arimateia, facendo o nascimento de 37 anos, vai chegar em Manaus amanhã, vai ficar à disposição da justiça. Relembrando, ele é primo do Zé Roberto da Compensa e foi um dos mentores daquela rebelião de janeiro que culminou na morte de 56 presos. Catiana. Muito obrigada, Eduardo. Estenda aí os nossos agradecimentos ao doutor Guilherme Torres, que é sempre muito gentil aqui com a equipe do Brasil. Gente, boa tarde, bom trabalho aí para vocês. Olha, desde o início a gente, né, já deveria ter colocado aqui, né, as fotos de vocês. Eu quero saber o que vocês estão fazendo nesse início de semana. Dá tempo aí de mandar o seu alô, né, dizer onde é que você está assistindo o Brasil. Gente, já coloca lá o seu nome e o bairro do Bandzap, que é o 984020201. E eu tenho, vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui. Olha, já tem interação, já tem fotos aqui. É da onde, hein? Esse é o Célio, lá do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Olha aí, Davi e a Maria Eduarda, também da Cidade de Deus. Um beijo para vocês, coisa linda. Todo mundo ligado na gente. Participação de crianças aqui, né? O Edson, lá do João Paulo. Muito obrigada, Edson, pela sua participação. Um beijo aí para a sua família e todo mundo lá no João Paulo. Tem a Ana também lá da Cidade Nova. Um beijo, Ana, para você. E o pessoal também lá da Cidade Nova. Olha, você pode fazer como eles também. Continua mandando aí suas fotos, continua mandando aqui um alô. Não esquece que aqui você pode ser o nosso repórter também. Sabe, pega lá o celular na horizontal, você começa a mostrar os problemas da sua comunidade. Você pode mostrar o problema do seu bairro e também do seu município. Eu quero saber como é que está o interior do Estado. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo aqui. Eu vou tomar uma água rapidinho e na volta eu vou mostrar um caso que chocou. Manaus amanheceu com essa notícia. A morte de um menino de dois anos de idade. E o principal suspeito é o padrasto. Ele pode ter explicado o menino até a morte. Eu te conto já, já. Não saia daí, viu? É daqui a pouco. Brasil, gente. A edição regional já está de volta na tela da Band Amazonas. E eu quero mandar um abraço a todos vocês ligados aí na gente do interior do Estado. O pessoal de Itacoatiara mandando um beijo aqui. Coloca o óculos que a Diva é cega, né? Para começar a mandar aqui a nossa série de beijos. O pessoal aqui interagindo com a gente através do Band Zap, que é o 98402-0201. A Luísa Lima lá no Campos Elíseos. O André lá de Itacoatiara. A Ana Maria do Alvorada 2. O Wallace Silva do Parque São Pedro. O Luan lá do bairro Crespo. Um beijo para você. A Ana Paula lá da Raiz, Zona Sul de Manaus. A Socorro lá do Cacau Pireira. Um beijo para vocês lá do Cacau Pireira. Tem ainda o Alfredo lá no Zumbi. O Ricardo lá no centro de Manaus. O Marcos lá do Iléia. Vou mandar um beijo aqui também para o Jefferson, que acabou de me mandar uma foto aqui, gente. Lá no trabalho dele, lá na Bola da Suframa. Todo mundo ligado aqui no Brasil, gente. Um beijo para você, meu primo. Olha, a gente tem mais fotos aqui do telespectador chegando aqui na tela do Brasil. Gente, quem é essa princesa linda? É Ana Júlia lá de Itacoatiara. Um beijo para você, princesa. Toda a sua família. O Niraldo também lá de Itacoatiara. Tem mais aqui chegando ainda na tela. Lá do Novo Reino. Esse é o Ailton, que fez essa selfie aí. Fez um registro ali para a gente muito bacana. O Álvaro, lá do bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Tem também a dona Tabita, aqui do Jardim Petrópolis. Um beijo para a senhora, para a Naya, para toda a sua família ligada. Que eu estava devendo o beijo da dona Tabita. Ela mandou agora um beijo para a senhora. Olha, a polícia investiga a morte de uma criança de dois anos. Ontem à noite, no Parque Riachuelo, na Zona Oeste de Manaus. A suspeita é de que o padrasto tenha espancado o menino até a morte. Aqui na tela. O desespero da mãe, que perdeu um filho. Tudo aconteceu na noite deste domingo, na casa da família do padrasto da criança, no Parque Riachuelo, no Tarumã, Zona Oeste. A mãe da criança, segundo o pai legítimo, estava em uma festa de aniversário da vizinha com o bebê. Assim que a criança adormeceu no colo dela, ela pediu para que o companheiro levasse o bebê para a casa dos parentes dele. Só que lá, supostamente, ele acabou agredindo o enteado. Eu acho que ele acordou, porque ele é chato, ele era meio chatinho. E aí, quando ele acordou, acho que ele queria que ele dormisse de novo. Aí, bateu meu filho, soco, deu soco na cabeça, na barriga. O agressor é Romário Silva, de aproximadamente 25 anos de idade. Depois, o homem que dizia ter amor pelo bebê, saiu de casa correndo às pressas com ele no colo. E chamou pela mãe, dizendo que a criança não estava bem. E a última vez que ela mandou ele ir lá, foi quando ele já veio com o menino no colo, já quase desmaiado, já quase sem vida. Ele estava todo machucado, estava todo cheio de matoma, o corpo dele todo, a cabeça, tudo. Após um momento de desespero, a mãe Luana Silva, de 21 anos, correu para esta unidade de pronto atendimento no Campos Salles. Segundo os familiares, a criança deu entrada aqui na UPA por volta de 8h30 da noite deste domingo. Só que, 30 minutos depois, ela não resistiu e veio a óbito. A avó relatou que o padrasto saiu da UPA dizendo que iria buscar roupas para o menino, mas não voltou. Aí sumiu. Aí ligava para ele, ele não atendia o telefone. Hoje pela manhã, a família paterna registrou a ocorrência, aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Imediatamente, a delegada plantonista deu início à investigação do caso. Romário Silva foi localizado nesta casa, no Cidadão 10, no Tarumã. Ele e a mãe do bebê de 2 anos prestaram depoimento à delegada plantonista. Abalada, a mãe não teve condições de conversar com a nossa equipe de reportagem. A delegada disse que o agressor confirmou tudo. Ele confessa que matou a criança, mas disse que não teve intenção. Ele fala que chegou no local lá, viu que a criança estava chorando muito, tinha vomitado. E aí ele tentou acalmar a criança, sentou em cima dela com o joelho, mas disse que não teve agressão. Luana foi liberada. Romário foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado para audiência de custódia. Produção, para aí, para aí. Põe aí o rosto desse marginal. Põe o rosto desse marginal. Porque de acordo com a delegada, da delegacia especializada em proteção, uma criança e ao adolescente, foi ele sim quem violentou, espancou a criança até a morte. Se é que a gente pode chamar isso de gente, porque uma criança de dois anos, indefesa, vai procurar alguém do teu tamanho, rapaz? Eu duvido. Tem aqui, tem a sonora da delegada aqui na tela? Põe para a gente que ela afirma, ela afirma, ela tem certeza, com base nos exames que foram feitos, que foi ele quem espancou o menino até a morte, sim, aqui na tela. Bom, o perito confirmou que a criança morreu em decorrência das agressões sofridas. Olha aí, tem dúvida, né, minha gente? Não tem como a sociedade não se revoltar. Não tem como eu, que sou uma mãe de família, um pai de família. Não tem. Manaus amanheceu com essa triste notícia. E aí, a gente vai fazer aqui uma observação também, porque a gente sabe que esse rapaz estava convivendo aí com a mãe tinha só dois meses. Vamos pensar, né, minha gente? Antes de duas vezes, vamos conhecer o companheiro, a companheira, isso serve para homem e para mulher, saber quem que a gente está levando para dentro da nossa casa. Vocês viram aí o desespero da mãe? Eu não queria estar na pele dessa mulher. Agora, vamos pensar, né? Vamos conhecer, saber de fato quem que a gente está levando para dentro da nossa casa. Porque ela estava dormindo com o inimigo e não sabia. A polícia vai continuar investigando esse caso, mas a gente já torce desde já que esse monstro aí, esse monstro que vocês acabaram de ver aí na tela, continue preso, viu? E continue preso até por um bom tempo, até que ele pense e repense. Porque se ele fez isso com uma criança, vamos dirá, né, com um adulto. Olha, a gente continua aqui falando que o Corpo de Bombeiros continua fazendo buscas no Rio Solismões, nas proximidades do município de Codajás, onde João Almeida, Abraim Franco, de 51 anos, caiu de uma lancha que ia de Capiranga no último sábado. A informação era de que a vítima teria sofrido um ataque epiléptico e as causas desse acidente estão sendo apuradas. Está aí, ó, vocês estão vendo aí as imagens na tela do trabalho do Corpo de Bombeiros, que está fazendo lá no município de Codajás, ali nas proximidades do município de Codajás. E olha, a gente continua aqui falando, a gente muda de assunto, dá uma pausa para falar de um assunto que é de interesse de uma boa parte da população amazonense. A produção do Brasil, a gente tem recebido diariamente aqui no nosso Bandzap reclamações com relação a várias áreas da cidade e também dos parques do Prozami, na área central de Manaus. A gente tem aqui na tela, a produção, algumas fotos, inclusive, que chegaram aqui até a gente e fotos também enviadas. Olha só, isso aqui são alguns parques, olha aí o Parque Mestre Chico, né? Olha só, a gente vê, percebe aí os parques. Esse é o Parque Bittencourt. Aqui a situação sendo mostrada. Inclusive, foi a assessoria também, foi quem nos encaminhou, olha, o Parque Paulo Jacó. A gente vê a situação das praças de algumas áreas do Prozami, olha só, totalmente abandonadas. Olha, esse é o Parque Triângulo do São Raimundo. Olha só, gente, que situação. Por isso que as reclamações aqui têm sido intensas. Aí voltou aqui para o Parque Mestre Chico. E aí a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós procuramos o governo, né, que assumiu aí há poucos meses e se comprometeu em melhorar a estrutura, levar, inclusive, o Prozami para o interior do Estado. Eu recebo agora aqui o Claudemir, que é coordenador do Prozami. Boa tarde, seja bem-vindo ao Brasil. Gente, o governo está com uma série de ações, né? Inclusive, já boas notícias, já começou, inclusive, a implementar o Prozami em Maués, se não me falha a memória, está chegando no interior do Estado. Mas aqui em Manaus a demanda é muito grande, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Como você falou, né, infelizmente o cenário que o governo atual encontrou nos parques do Prozami é esse, que todo mundo olhou nas imagens, total abandono, alguns equipamentos urbanos e comunitários totalmente depredados, totalmente inadequados para o uso da comunidade. E a população tem toda a razão de estar reclamando. O governo, desde que chegou, se debruçou muito sobre essa questão dos projetos, da situação, como o Prozami se encontra. E hoje nós podemos aqui afirmar, junto à população, junto à sociedade como um todo, que nós estamos concluindo todo o edital, todo o orçamento. E já nesse mês de junho que nós estamos iniciando, nós estamos publicando o edital. Nós vamos recuperar e reformar todos esses parques urbanos construídos pelo Prozami. Isso é uma determinação do governador amazonino para que a gente possa recuperar e devolver esses espaços de uma forma prazerosa, para as famílias poderem aproveitar e não sejam locais para ociosidade, para até mesmo questão de tráfego, que existe muito. Serão belíssimos programas, belíssimos projetos que nós vamos estar licitando agora, início de junho. E ainda este ano estaremos entregando para a população. Olha, que bom. Então, já vou ficar de olho aqui para cobrar de vocês. A gente percebe, o senhor falou uma coisa que é muito bacana, sobre esses parques que acabam, como estão nessa situação, a população, a família já não vai mais. E aí acaba sendo abrigo para marginal, para usuários de drogas, enfim, o que acaba afastando as famílias desses locais. Exatamente. Nós temos esse quadro de esportes, playgrounds, parquinhos, academias, lanchonetes, tudo abandonado. E quando você encontra, você não vai querer se expor ao perigo. E a tendência é realmente as famílias saírem do parque. Com essa reforma, com essa reformulação dos usos, a nossa intenção realmente é trazer o Prozamin para a sociedade, trazer as famílias para dentro dos parques, com parceria com a SEJUS, com parceria com a SEC, com as demais secretarias do governo, para que realmente esses parques possam ter vida. Uma vida prazerosa, uma vida de segurança e que a família realmente aproveite até a construção desses parques que vieram para essa finalidade e que hoje estão com essa ansiosidade de vida. Acho que foi, na semana passada, o governo também lançou um programa que visa melhorar a situação do Prozamin. Que programa é esse? Olha, na realidade, é o Prozamin em movimento. Na realidade, a gente entende que o Prozamin é muito mais do que concreto, é muito mais do que tijolo, do que asfalto, do que meio-fio. O Prozamin, na realidade, é um grande programa socioambiental. Então, o governo do Amazonino, sentindo essa necessidade, solicitou para que nós, da secretaria, pudéssemos fazer um programa para as pessoas, um programa para a família, um programa para que a sociedade como um todo entenda a real finalidade desse programa, que é belíssimo, um programa que veio, que se consolidou na cidade de Manaus. Como você comentou, é um programa que já está indo para o interior do Estado, que, no caso, é o Prozai Maués. Nós estamos concluindo, entrando um pouco nessa questão do Prozamin nos municípios, nós estamos concluindo esta semana a parte de todo um procedimento de nova licitação das obras. Também, já em julho, nós vamos estar já iniciando as obras do Prozai Maués. Isso, para a comunidade de Maués, das famílias de Maués, é algo que, há muito tempo, o Prozai Maués já está no quinto ano e nunca tinha andado com as suas obras. E nós estamos determinados e este ano devemos estar iniciando e até concluindo ainda este ano muitas obras no município. Olha, que boa notícia. A gente gosta de dar, principalmente nesse início de semana, aqui, então, até o final do ano. A gente vai continuar acompanhando aqui e espera que vocês consigam mesmo, de fato, atender, que é uma demanda muito grande aqui em Manaus, também aí no interior do Estado. A gente conversou, então, com o Cláudio Andrade, Claudemir Andrade, que é coordenador do Prozami. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, ao Brasil Giz, principalmente para dar notícias boas como essa, que é de interesse da comunidade. O governo do Amazonas agradece a abertura, agradece toda a equipe aqui. E estamos à disposição também para trazer todas as nossas ações, mostrar para a população, realmente, ela tem razão, ela tem que exigir. E o governador diz assim, olha, vamos resolver os parques e nós vamos resolver a situação de todos esses parques de Manaus. E a sociedade pode cobrar, né? Pode cobrar. Estamos aí. A gente também vai continuar cobrando. Muito obrigada. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai continuar falando dos problemas da comunidade. Já, já. Não saia daí. Brasil, gente, já de volta aqui na tela da Bante. Quero mandar um grande beijo para o pessoal lá na Alvorada, lá na Rua 1. A Neidinha, a Érica, o pessoal de Codajás, todo mundo ligado. Estão em Manaus passeando, né? Não me convida para tomar um café aí com vocês. Nessa sequência de beijos, quero mandar um beijo ainda ao César Neves e toda a família ligada aqui no Brasil. Gente, ele está fazendo aniversário hoje. Está assistindo a gente lá no Residencial Laranjeiras, no Parque das Laranjeiras. Um beijo para vocês. Tem aí daqui, interação chegando pelo Band Zap. O Adelson, lá do São José 2. É Adelson, Adelson? É? São José 2. O João Sena, lá do Aleixo. O Jackson, lá do Vila da Prata. A Cláudia, no Nova Cidade. Tem aí, do Luciano, no Parque São Pedro. A Ana Luíza, lá do Lírio do Vale. Misael, no João Paulo 2. Eron Di, Alvorada 3. Emanuele, no Tancredo Neves. A dona Tabita, na Cidade Nova. E a Meire, na Compensa 1. Tem interação aqui chegando, produção também? Tem aqui na tela do Brasil. Gente, vamos ver quem está aparecendo aqui. É o Jair, lá da Vila Marinho. Zona Oeste de Manaus. Um beijo, querido. O Manuel, lá do Alvorada. Um beijo, pessoal do Alvorada, para você, Emanuele. O Ribamar e o Emanuele, no Conjunto Cidadão 12. Olha que bacana. Um beijo para você, Ribamar e Emanuele. Esse é o Ramon, na Cachoeirinha. Um beijo, Ramon, para você, sua família e o pessoal aí, na Cachoeirinha. Olha, eu falei que você pode ser o nosso repórter aqui do Brasil, gente. É muito simples, gente. Pega lá com o seu celular. Você tem duas opções. Começa a filmar aí os problemas da sua comunidade, do seu bairro, do seu município. Ou então, você pode fazer aqui, ó. Um vídeo, um selfie, né? Na horizontal. Começa a narrar os problemas aí da sua comunidade. Começa a interagir com a gente. E aí, você pode aparecer aqui na tela do Brasil, gente. E eu digo que você é nosso repórter? Eu coloco mesmo. A gente tem aqui, né, produção? Tem aqui, ó. Ó, vamos pôr aí. Olha só. Aqui a gente recebendo um vídeo. O telespectador mandou, narrou e apareceu aqui na tela do Brasil. Gente, vamos ver de onde é esse problema? Veja como está a fachada do Parque dos Buritinhos. Você acha correto isso? Aqui é a situação que se encontra na fachada do meu bairro, Nova Cidade. Parque dos Buritinhos. Olha aí. Bonito, né? Bonito, né, governante? Vê se olha aqui pra gente. Cobre IPTU, mas faça alguma coisa. Eita, esse é o Dedéu lá do Nova Cidade, gente. Parque dos Buritinhos, nada, né? Esse daí é Parque dos Buracos. Sobre esse problema, a Seminf disse que ainda hoje vai mandar uma equipe ao local pra iniciar a obra. E eu vou pedir ao Dedéu, que deve estar assistindo a gente agora, você morador aí de onde ele mostrou esse problema, lá no Parque dos Buritinhos, pode conferir se a Seminf mandou mesmo lá. Porque aí, se não mandou, a gente vai continuar insistindo aqui que uma equipe da secretaria vá lá ao local, porque a coisa está feia aí, viu, Dedéu? A coisa está feia aí. Tem mais problema aqui chegando na tela? Aqui o Brasil, gente, é aquele programa que dá voz à comunidade. E aí tem mais, o telespectador gravou, mandou e vai aparecer aqui na tela do Brasil, gente. Pode rodar. Essa é a situação da Rua Beija-Flor. Essa rua que dá acesso lá da Vega, que vai ao bairro Riachuelo, onde passam os ônibus. Os ônibus estão para não passar mais aqui. Olha aqui o buraco, eu estou aqui, ó. Você está vendo o buraco, o caminhão fica em tempo de tombar. Olha, o caminhão fica em tempo de tombar, eu passando aqui no buraco, muito carro aqui passando. E ver se esse prefeito aí dá um jeito de arrumar essa rua, porque não dá mais. A gente não suporta mais tanto buraco. Olha aí, veja só, olha o ônibus. Você está vendo o ônibus que vem aí, ó. O ônibus é o ônibus 126, que passa aqui, e o 59. Então, vê se você dá uma força aí, porque nós não sabemos mais para quem recorrer. A gente vê que essa rua Beija-Flor aí é uma via de bastante acesso, né, bem movimentada. Sobre esse problema, a Semif disse que já iniciou os serviços na área. Olha aí, se foi o seu Maxwell, morador ali do Parque Riachuelo, que fez esse vídeo de dentro do carro. Vocês podem fazer também, como o seu Maxwell fez. Aí, muito obrigada, seu Maxwell. Vocês também, lá do Parque Riachuelo, podem acompanhar. E mantenha a gente informado, por favor. Se a Secretaria Municipal de Infraestrutura mandou. Tem mais problema aqui chegando? O problema agora vem de onde, hein, produção? O problema aqui não acaba e não fica pouco. Olha, essa rua que a gente vai mostrar, a gente mostrou na semana passada, que é lá, a Jânio Quadros, do Parque das Laranjeiras. Não é isso, produção? Só que a gente mostrou lá, a situação não estava assim, ó. Aí, a moradora disse, não, eu vou mandar o vídeo novamente para mostrar quando a rua larga. Ela mandou sem, agora a rua mandou a rua quando chove. Olha como é que fica. Tem ela narrando aí? Olha aí, pelo barulho, não precisa nem narrar, né? Porque pelo barulho aí da água, dá para a gente ter uma noção dessa correnteza toda, da quantidade de água quando chove. Olha como é que fica. Olha como é que fica. Isso é a rua Jânio Quadros que a gente mostrou aqui na semana passada. Mas na semana passada, não tinha chovido por lá. E aí, agora ela disse, não, agora eu vou mandar. Vou fazer o serviço completo, vou mandar agora a rua alagada quando chove. Tá aí, olha, sobre esse problema, a Seminf disse que a demanda do Parque das Laranjeiras já consta num cronograma de obras da secretaria. Só não deu uma data, né, Seminf? A gente vai continuar acompanhando. E quando vocês forem lá, façam esse favor para a gente também de avisar, porque aí a gente vai lá, manda uma equipe e mostra que o problema foi solucionado. Olha, tem falta de infraestrutura lá no Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. O Ronaldo Menezes mostra para a gente o que os moradores estão precisando por lá, aqui na tela do Brasil Urgente. Olha, a gente teve aqui um pequeno problema, mas ao vivo é assim mesmo, né? Mas vocês já viram que você pode participar. Eu quero a sua interação, Brasil Urgente, edição regional, é o programa que dá voz à comunidade. E eu quero escutar a sua voz aqui na tela do Brasil, gente. Não esquece que você pode fazer o vídeo, mandar aí sugestão de pauta também para a gente pelo Bandzap que está aparecendo aí na tela. Eu vou fazer um rápido intervalo, vou tomar uma água aqui rapidinho. Não saia daí que eu volto já já, viu? De volta com o Brasil Urgente, na tela da Band Amazonas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A você que me dá a honra de ficar comigo aqui até as 5 horas da tarde. Olha, a Defesa Civil do Estado começou a enviar a primeira remessa de ajuda humanitária para os municípios do Alto Rio Negro, que estão em situação de emergência, onde mais 5 mil famílias foram atingidas pela estiagem. Serão 76 toneladas de cestas básicas e 42 mil litros de água potável, distribuídos para os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Já os municípios de Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã, que se encontram em situação de emergência por conta da cheia, devem receber a segunda remessa da ajuda humanitária na semana que vem. Tem imagens aí, produção? Aqui na tela, enche a tela aí, olha aí, ó. O material que foi encaminhado hoje, aí, ó, material que foi encaminhado hoje para lá, para o Alto Rio Negro. E aí vão receber cesta básica, água potável. Pessoal que fica isolado ali, né? Desde a semana passada a gente estava falando sobre isso, tem kit de higiene pessoal também. O pessoal ali, como são municípios longe da capital, a gente percebe aí que eles ficam praticamente isolados mesmo, não tem. E aí, certamente, essa ajuda vai ser bem-vinda e vai vir em boa hora. Olha aí, plocorito de sódio, muito bacana. E semana que vem o pessoal dos outros municípios atingidos aí pela cheia devem receber ajuda. Então, olha, a gente fala agora, falando, continua falando dos casos de polícia, que a polícia continua procurando e está divulgando aí. Tem como encher a tela, produção? Enche a tela aí. A polícia continua divulgando as imagens. As imagens. É um VT a gente tem? A polícia continua procurando informações sobre um homem que furtou uma loja no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Em fevereiro deste ano, as câmeras do circuito interno flagraram tudo. E o Ronaldo Menezes traz informações aqui para a gente na tela. Em fevereiro do ano passado, um fato curioso aconteceu aqui no aeroporto internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A delegacia especializada em crimes contra um turista está à procura deste homem que você vê aí no vídeo. Ele efetuou um furto em uma loja de perfumes aqui no aeroporto internacional de Manaus no dia 16 de fevereiro de 2017. Só agora a polícia teve acesso a essas imagens. Nesse dia, este homem que estava no saguão de embarque internacional entrou nesta loja, que neste momento haviam clientes. Para despistar os funcionários da loja, ele foi até a vitrine de perfumes. Depois, se deslocou até a vitrine de óculos. Só que os funcionários mal sabiam da esperteza dele, que em seguida ele saiu da loja tranquilamente. Logo depois, estes funcionários se deram conta de que este homem, até o momento não identificado, furtou um perfume e um óculos. Os objetos somam 224 dólares. Segundo a polícia, o homem tinha como destino a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Como você pode ver aí no vídeo novamente, ele trajava uma calça clara, uma camisa preta, estava com uma mala e uma bolsa tiracolo. Só que a polícia está à procura deste homem e tentando identificá-lo. Se você conhece este homem ou já o viu em algum lugar, pode fazer a denúncia para o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública ou através do 3652-1656. E também pode mandar mensagem pelo 98153-9321. A identidade do denunciante será mantida em total sigilo. Mas, rapaz, é cada uma, né? Antigamente, ladrão, a gente se vestia mal, né? Antigamente, bandido que ia furtar e tal. Hoje, não. Hoje, está lá o bonitão. E aí, ele não é besta nem nada? O que ele fez? Pegou óculos para tirar onda lá em Miami, Orlando, né? O perfumizão de marca. Olha aí, olha aí, bem vestido, chegou ali, foi lá na loja de perfumaria, começou a experimentar. Muito bem vestido, certamente muito bem apresentado, né? Ninguém ia desconfiar que se tratava de um madrão. Agora, o que vocês acham aí, hein? Para mim, ele, ó, já pegou o beco, como diz o amazonense. Para mim, ele já está longe faz tempo. Já deve estar furtando em outro lugar, né? Porque aqui, mas se você tiver informações, qualquer informações, qualquer informação, minha gente, ajuda o trabalho da polícia. Então, se você tiver informações, liga aí, anota aí esses números. Você pode ajudar a polícia a encontrar esse bandido. Olha aí, agora a gente vai lá para os estúdios do Bande Cidade com o Neto Cavalcante, que logo mais às 10 para as 7, deixa a gente mais informado ainda. Terminou daqui, continua acompanhando as notícias do Brasil Urgente Nacional e depois se liga aí no Bande Cidade. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Catiana. Boa tarde a todos. Vamos conferir, então, os destaques do Bande Cidade de hoje. O Brasil Urgente já destacou alguma coisa que a gente vai falar mais tarde também, que é sobre esse caso da criança que morreu espancada pelo padraço. A gente fala padraço, mas, na verdade, namorado da mãe, apenas dois meses aí de relacionamento. Tem também essa questão da ajuda humanitária aos municípios que estão sofrendo com estiagem lá no Alto Rio Negro, mas no Bande Cidade de hoje a gente vai alertar também para o prazo para regularizar a questão do registro eleitoral, do seu título de eleitor lá no TRE, que se encerra agora no dia 9. Então, faltam dois dias para esse período encerrar. Por conta disso, o TRE está estendendo o funcionamento até às 7 horas da noite. A gente também vai falar de futebol, porque nesse fim de semana teve rodada pela Série D do Brasileirão Nacional. Infelizmente, perdeu para o time lá de Santarém, para o São Raimundo de Santarém, no Pará. Mas o Manaus foi até Rio Branco, no Acre, venceu o Rio Branco por 4x3. A gente vai mostrar os gols. E também vai falar sobre a Copa do Mundo, o clima de Copa, que já toma conta aí da cidade de Manaus, algumas ruas já todas enfeitadas, Catiana. Olha, Neto, a gente já vê uma grande movimentação mesmo, né, em Manaus. Hoje eu estava até comentando. Esse ano, o ano parece que está voando, né? A gente já está aí em maio. E o ano da Copa, ano de eleições, muita gente vai vir trabalhar aqui na Band, vestindo as cores que já é da emissora, né? O verde e amarelo. É isso aí, Catina. E nesse ano, é um ano bem atípico, né, por conta de eleição, por conta de Copa do Mundo. E a gente que trabalha com a notícia vai aqui todos os dias lidando com tudo isso, tentando aliar os horários ali para conseguir trazer a informação da melhor maneira possível para todo mundo que está em casa. Pois é, Neto. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Logo mais, então, eu te vejo aqui na tela da Band, às 10 para as 7 da noite, né? É isso aí. Até lá. Muito obrigada. Olha, gente, o programa já está chegando ao fim. Tem mais interação aí, Mari? Chegando? Tem mais interação? Pode me dar aqui, o pessoal interagindo com a gente aqui pelo Band Zap. Vou pegar aqui o nosso Band Zap, que o programa ao vivo é assim. Quero mandar um beijo aqui para a Gisele. lá no município de Carauari, a Socorro lá no Santo Inês, o Murilo no Novo Aleixo, o Adailson no Mundo Novo, o Joel lá na Cidade Nova, o Miqueias no centro da cidade, o Fabrício Mendes no centro, o José Lima no Riacho Doce 2, o Nelson lá no Coroado, a Rosângela lá no município de Itacoatiara e o Bruno no Morro da Liberdade. Não esquece de continuar interagindo com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Twitter da Band Amazonas. Manda seu vídeo, manda os problemas do seu bairro, do seu município. Eu também quero a participação de vocês aí do interior do Estado. E olha, muito obrigada pela sua audiência. Nós não mostramos hoje a matéria lá do Monte Sinai por conta de um probleminha técnico, mas amanhã você vê os problemas da comunidade lá do Monte Sinai e na Zona Norte de Manaus. Gente, eu vou ficando por aqui início de semana desejando uma semana de paz, muita saúde para todo mundo. Fica com Deus. Um beijo grande e olha, se liga aí agora no Brasil, gente, edição regional. Lembrando que amanhã eu te espero às 4 horas da tarde aqui, ó, ao vivo na tela da Band Amazonas. Beijo, até amanhã.